Boa tarde pessoal, eu sou o professor Fábio, eu sou o coordenador do curso de História aqui na Unipinhal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo podcast de História, do curso de História aqui na Unipinhal. Eu estou acompanhado pelos professores Vinícius e pelo professor Felipe e pelos nossos alunos, o Pedro e a Vitória. E o tema do nosso primeiro podcast aqui, que nós gostaríamos de discutir, é o que é História? Afinal, a gente tem que começar as coisas pelo começo e depois ir galgando temas maiores, mais complexos. Se bem que esse do que é História já é bastante complexo por si só. Mas eu acho que é interessante que nos próximos minutos a gente consiga ter uma ideia do que... Como um capítulo introdutório, de certa forma. Boa, Pedro, exatamente. Como um capítulo introdutório. Então, fica aqui a minha pergunta para quem quiser responder primeiro. Para você, o que é História? Ninguém. Não, eu sou de novo. Bom, posso, então eu começo. Pode ser. Não é para ser bem descontraído, né? Não, então. Não é palestra, não é que cada um traz uma vez. Acho que se a gente retirar todos os adjetivos que a gente pode dizer sobre o que é História, eu acho que fica o estudo do passado. Eu acho que o passado é justamente o foco da História. No entanto, eu acho que a gente tem que pensar que o processo de pensar a História, ela não é... não sai puramente da vontade de conhecer o passado. mas é justamente uma questão do presente que se volta para o passado. Eu diria ainda mais, o que é o combustível dessa vontade de conhecer o passado é o presente. As pessoas que estudam História são as pessoas do presente, né? Sim, sim. Elas pensam com a cabeça do presente, vivem no presente. Então, eu acho que o que, como o Fábio falou, né, quer dizer, essa ideia do combustível é justamente uma problemática do presente, né? Quer dizer, é aquilo que a gente reflete no presente e vai buscar no passado. Acho que o movimento que, de alguma forma, faz criar o estudo do passado é essa vontade, né, esse instigamento do presente que faz a gente olhar o passado. Acho que, né, meio e resumo é um pouco isso. Não sei o que o Vinícius acha. É uma... certamente as problemáticas da História, elas vêm do presente, né? Inclusive, né, como nós pensamos a História, né? Nós só podemos, como eu falei, nós somos seres, né, a gente está aqui no presente, né? Então, a gente só pode... a única cabeça com a qual nós podemos pensar é a cabeça nossa que está aqui no presente. E aí, todos os temas, né, que a gente pensa, todas as nossas curiosidades, todos os nossos interesses, né, são moldados pelos nossos tempos, são moldados pelo presente. E aí é uma... e é interessante esse diálogo, né, que a História estabelece do que é o presente com o que é o passado. E aí, depois dessa explicação, é... mostra... explica a cara que as pessoas olham para mim quando eu falo, ah, você fez História, você é professor de História, é sempre assim, né? É interessante essa parte, né, que... do estudo da História, que ela entra naquilo que a gente discutiu bastante, que quando a gente começa a estudar História, né, como alunos lá no início, é um... é um estudo meio cronológico, né? Do passado para o presente, você estuda para... você começa com a pré-história, tudo sobre aquela invenção da escrita, mas depois, quando a gente chega num ponto, a gente percebe que a história, na verdade, se estuda do presente para o passado. Quem que fez aquela ideia de eu estudar História a contrapelo? É o Walter Benjamin. Isso. É uma boa maneira de explicar aqui, você estuda ela a contrapelo, você vê que do presente se vai para o passado, né? Isso que é interessante de se ver. Sim. E é uma... e é... é diálogo, né? É a gente poder também, tipo, reconhecer, né, na nossa prática, né, na nossa análise das fontes, que a gente... é... é... tem os nossos preconceitos, as nossas opiniões, a nossa subjetividade, né? Mas eu acho que nem sempre essa foi a visão... Ah, sim. É a história, né? Claro. Eu acho que é uma coisa que mudou ao longo dos séculos, né? Essa visão que se tem de história, né? Talvez, há 100 anos atrás, se alguém viesse perguntar, né, o que é... O que é a história. O que é a história, né? No âmbito lá do século XIX, do nacionalismo, do positivismo, é justamente as datas importantes de um país, né? Então, as datas importantes da história do Brasil, seria, né? Então, eu acho que é essa visão cronológica de história, que é uma visão que ainda é reproduzida, né? Se a gente pensar no livro didático, né? Como o ensino da história se dá dentro da escola, ainda se reproduz essa visão de uma história cronológica, né? Ah, com certeza. Ah, não, um diz que é o estudo cronológico da história, eu também estou falando que o estudo contra o apelo da história é algo que você normalmente descobre depois, né? Como aprender, então, de uma maneira diferente, né? Que existem vários conceitos de o que é a história e eles mudam com o tempo, né? Se você comparar como a história é de Heródoto, é a invenção da historiografia, é que eu estou falando. É claro. Se você compara como Heródoto fala da história e até a invenção da historiografia no século XIX, muda muito todo esse conceito da história, então, a pauta aqui não é falar qual o jeito certo de estudar a história, sim as diferentes maneiras de estudar a história que a gente se encontra ao estudar a própria história. Ah, sim. É interessante como ao estudar a história você descobre o jeito diferente que vários historiadores adequados do tempo estudam ela, então não é só um estudo geral, é um estudo de estudos, assim, se é que faz sentido. É, é uma... e para a gente é especialmente problemático, né? Acho que foi o Mark Bloch que escreveu uma vez, né, que nós somos grandes fofoqueiros de segunda mão, né, que a gente sabe, a gente não testemunhou nada e nós só sabemos das coisas pelos relatos dos terceiros, né, e aí a gente tem que tirar, né, a partir desses relatos, desses vestígios, né, desses terceiros, a gente tem que tirar alguma coisa, né, disso daí, tem que interpretar, né, o que essas pessoas deixaram para trás e acho que é aí que é o interessante, né, para mim, assim, pelo menos o que, né, eu acho que enquanto você estiver sendo transparente e honesto e explicitando o como você sabe as coisas, você estaria já fazendo um bom trabalho de historiador, né, do tipo, ah, lembra qual é a pergunta mais importante que você vai fazer, como você sabe o que você está vivendo, né, de onde você está atirando aqui, acho que se você faz uma, se você responde essa pergunta, né, de forma honesta, né, de forma transparente, não tentando esconder, enfim, né, se você explica o seu processo, eu acho que esse é um bom, para mim, pelo menos, esse é um bom trabalho de historiador. Por isso que aí eu acho que tem uma polêmica, né, em relação a o que é a história, né, se a história é uma ciência ou ela é um método. Eu sabia, eu sabia, eu sabia, é que essa é uma discussão, né, É uma discussão aberta, eu acho, né, se ela é uma disciplina, se ela é um método, né, ou se ela é uma ciência, porque, né, eu acho, ela é ciência no nível que ela é, quando ela reparte com aquilo que as outras ciências buscam, que é a verdade, né, só que o grau da verdade, né, na história, ele é altamente interpretativo. Exato. Como a gente pode ver no próprio... Então, ele é movidício, né, então, aí o importante é muito mais, eu acho, a busca por essa verdade, o método por essa verdade, do que a encontrar a verdade em si. Por isso que eu creio que a história é muito mais um método, uma disciplina, do que verdadeiramente uma ciência. Talvez uma outra área do conhecimento que tenha isso seja a filosofia. Mas a verdade não seria um processo em todas as ciências? Essa é uma questão. Mas aí você tem, né, nas próprias ciências humanas, sociologia, psicologia, pedagogia, enfim, você tem uma verdade, né? Eu não sei se na história, né, você capta essa verdade. Eu sempre aprendi a suspeitar de quem fala que tem a verdade, né? A gente mesmo, você falou do Heródoto, né? E é interessante você ver que o Heródoto é considerado o pai da história porque ele é o primeiro que cria essa divisão entre a poesia e a história, né? Onde ele estabelece que a poesia, assim, ele não estabelece isso no texto, é através do texto que ele... O Aristóteles já tinha identificado isso antes, né? O Heródoto não é mais velho, o Aristóteles? É, o Heródoto não é mais velho. O Heródoto, é, então. É, eu acho que o Heródoto... Ai, ó, que vergonha, gente. Nossa, só. É, vejam aí no Google quem é quem veio antes, mas... Não, o Heródoto, acho que é mais velho. Eu suspeito que o Heródoto é mais velho, porque acho que quando o Heródoto morreu, já, acho que o Aristóteles devia ser... Já, porque o Aristóteles é da época do Alexandre. Que é o século IV. O Heródoto é da época da... Depois, ele conta... O Heródoto mesmo. Mas, então, e aí, diz que o Heródoto é rapidíssimo. E aí, tipo assim, ele que separa essa ideia do que é que a poesia está comprometida com um mundo de fantasia, de ficção, e a história está comprometida com a verdade. É um pouco o que o Aristóteles fala, né? Aquilo, a história é o que aconteceu. Isso. E a literatura é o que poderia ter acontecido. Isso. E aí, só que o que é essa verdade... Por isso que, por Aristóteles, a literatura é melhor que a história. É, aí é um problema da Aristóteles. É, é um problema da Aristóteles. É, que se cita Heródoto muito mais que com ele, né? Segundo a nossa análise, começa, se inicia o estudo da história, né? Isso. Começa com ele. Começa a proposta de verdade. Mas o problema é o que é. É, a proposta de verdade em si já é algo extremamente debatível, pelo fato de que o Heródoto em si acreditava que para ser um historiador precisava da imparcialidade. Mas a imparcialidade em si é impossível. Porque quando você se analisa história, a história é uma investigação. Para mim, ela é uma investigação do passado através de documentos. Você precisa de documentos para estudar a história, normalmente escritos, né? É óbvio que existe a arqueologia, existe o estudo de monumentos antigos através de simbologia e tudo mais, antropologia, mas sempre a gente vai trabalhar com documentos, a gente vai trabalhar com escrita. Por isso que a escrita, a invenção da escrita é extremamente importante, né? Para o estudo de história. Então, é com ela que a gente vai trabalhar primariamente. Então, o duro da escrita, né? Quando alguém escreve algo, vamos a Heródoto, né? Já que ele é o patrono aí, é que ele mesmo acredita nessa verdade imparcial, né? Que não pende para nenhum lado, mas ele mesmo peca nisso, se você analisar ele no jeito que ele descreve as peças, por exemplo. Sim, ele não é nada imparcial. Então, tipo, em suma, o que eu quero dizer é, a gente depende de documentos e todo documento possui discurso. Se discursos, eles são ideológicos, eles pendem para uma direção. Então, né? Inclusive os historiadores. Exato. Quando eles escrevem livro de história, também sempre tem uma ideologia, né? Por baixo, assim. Então, eu acho que um fator importante para se estudar história é conseguir o máximo de documentos específicos para você comparar eles. O trabalho de historiador não é seguir um caminho unilateral e mostrar ele. É comparar diversos documentos para tentar trabalhar numa verdade o mais próximo possível. Não imparcial, porque é complicado. É o que eu acho, é claro. O que eu queria acrescentar nessa questão que envolve a história ser ciência ou não, eu vou ter que contar um exemplo assim um pouco, quer dizer, vou sair um pouco da história. Existem intelectuais, de modo geral, que entendem que não se pode chamar de ciência política. Porque a política não pode também ser tratada como uma ciência. Preferem ter o termo art politique, francês, a arte política. É, porque às vezes até o próprio termo ciências humanas é problemático. É, porque a política, você não consegue mensurar, chegando a uma verdade, por isso que também, menos do que a história, seria uma ciência. E eu me lembro o seguinte, por um lado, se por um lado a história teve um momento mais positivista, no século XIX, em que ela se torna uma disciplina em separado, é bom lembrar que essa... Ela tenta virar ciência, né? Sim. No século XIX, ela tenta. Mas essa questão da investigação do passado já começa com ela. Já começa ali, já começa a diferença em sentido. E que um autor que raramente é apontado como historiador, mas eu vi de um historiador também, que é do Renascimento, que é o Maquiavel. O Maquiavel... Por que é bom você estar o Maquiavel aqui? Depois a gente passar lá para vocês. O Maquiavel, quando ele vai defender a sua tese, né? Vamos falar assim, as suas ideias, ele não está dizendo que está simplesmente apresentando algo novo. Não, ele está constatando algo que já existe. Ou seja, de que, na verdade, o príncipe, ele precisa ser amoral, ele precisa, na verdade, ser mais pragmático. Estou aqui resumindo o Maquiavel de uma forma bem assim, bem assim, breve aqui, não estou me aprofundando. Mas ele, é interessante como ele usa a história de uma forma que o seguinte, olha, eu estou constatando algo que já existe. E essa minha teoria não é uma teoria, isso já existe, já é assim. A política já é assim. Só que até hoje ninguém nunca assumiu, eu estou assumindo. Eu estou aqui fazendo uma interpretação um pouco livre, mas eu acho legal colocar essa parte importante aqui do Renascimento, desse ponto. Não, e é interessante você falar isso, né? Porque o Maquiavel, além do príncipe, ele tem um livro que chama História dos Povos de Florença, que o Papa Clemente VIII encomendou para ele, pediu para ele escrever esse livro. E tem algumas coisas interessantes dessa relação do Maquiavel com a história, né? Porque no próprio príncipe, ele faz um pouco esse trabalho de historiador, porque para tudo que ele fala, ele dá um exemplo. Ele fala assim, olha, que nem fulano, na guerra de tal, né? Fazendo citações. Exatamente, quase que uma citação. É, sei lá, né? Mas sim, era quase como se ele estivesse se balizando na história que ele conhecia para fortalecer o argumento dele, né? E é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer muito ao longo desses milhares de anos aí, né? Você querer tentar se apropriar do passado para controlar o presente. E nesse História dos Povos de Florença, é interessante porque você percebe logo na introdução do livro que ele está numa siluca de pico do caramba. Porque ele fala assim, olha, o Clemente VIII, você, é uma dedicatória para o Papa, que ele começa o livro. E ele fala assim, pô, você pediu para eu fazer um livro falando bem dos seus ancestrais, dos médicos. que moram aqui em Florença. Mas eu já vou avisando que nem tudo é flor aqui com eles, entendeu? Tem algumas coisas que talvez você não goste. E por favor, pelo amor de Deus, não me mate, não me cura, porque você talvez não goste dessas coisas. E aí, olha o argumento que o cara lança. Olha que, aí, para mim, aí é maquiavélico mesmo, né? Ele fala, afinal, o elogio coagido é muito pior, vale muito menos do que o elogio sincero. Então, se eu falar das porcarias que a sua família fez, toda vez que eu estiver elogiando ela, você sabe, vai saber que é sincero, vai saber que é verdade. E o elogio verdadeiro vale mais. Olha que sacada, né? Isso 400 anos atrás, 500 anos atrás, né? Ele tem essa sacada. E é interessante porque isso vai mostrando para a gente que a história, é que eu, né, embora durante muito tempo não estava inclinado a concordar com o elogio, eu penso também que a história é mais um método, ou como o Thompson dizia, né, uma lógica própria de se pensar do que um, né, ciência, né? É, ou o que a gente chama, é que o que a gente chama de ciência também é uma coisa muito maluca, assim, né? A gente está acostumado a ver, né, o cientista maluco do laboratório, que você está perguntando os resultados. É, que a ciência é tudo aquilo que, hoje, né, é tudo aquilo que tem vínculo com a verdade, né? O discurso da verdade é o discurso científico hoje, né? No passado foi o discurso religioso, mas hoje, se você busca a verdade, você se encaminha pela ciência. Agora veio a questão da pandemia, né? Então, aquele argumento que foi, assim, aquele argumento que era verdadeiro, né, o que dizia, ah, por que a vacina é mais verdadeira que a cloroquina? Porque ela é mais científica, né? Então, ciência e verdade na nossa sociedade andam juntos, né? Podiam andar mais juntos, né? Então, já desse exemplo aqui. Mas é, né, mas tem os seus problemas isso, né? Durante muito tempo, a eugenia foi considerada ciência, né? Sim, sim. Então, é problemático isso também, né? É, porque você que é mestre em filosofia, não é isso? História, história. Não, quem fez filosofia foi eu. Desculpa, você é doutor em filosofia. É, ele é doutor em filosofia. Então, acho que já fica aqui a pergunta para você mesmo, né? Porque eu me lembro dos métodos dedutivos e dos métodos indutivos. Então, eu vejo que realmente aquilo que é dedutivo é mais científico, porque você conclui aquilo que somente se encontra nas premissas. Agora, na história, você não vai concluir nada em cima de premissas, você é obrigado a induzir. Sim, sim. Mas a própria construção do conhecimento... Mas aí a química não seria mais ciência também, se você fizer esse critério. Sim, não, mas... Igualosamente falando. Sim. Essa que é a provocação em cima disso. Mas é porque o tanto o indutivismo como o do indutivismo fazem parte... Sim, sim. O problema é que durante a Idade Média... É verdade. Não valia, né? O indutivismo não valia, né? É justamente a ciência moderna nasce porque... Mas o problema do indutivismo que você tem, por exemplo, é o eugenia virou uma ciência. Sim, e tal. Essa que é a questão. Mas, então, exato. Só que aí quando a gente cria novos métodos para olhar o mundo material e deduzir coisas a partir dele, a eugenia se torna um detalhe todo mundo feito, nossa, que é errado, é uma pseudociência, que não tem fundamento nenhum... Não, é porque a construção do que é ciência ou não também é histórica. Isso. E é aí que eu queria chegar. Porque a construção do que é verdade ou não também é histórica. Também é histórica. Sim, sim. Se, assim, a gente... Olha, não sei, talvez possa estar errado aqui, não sei se todos os colegas concordam. Pelo menos, desde o final do 19, que é essa ideia de ciência e verdade. Assim, não sei se é comum na sociedade em geral. É uma coisa que vem desde o... Na sociedade burguesa. Desde o Francis B, como vamos dizer, né? Essa ideia e vai evoluindo até o 19. Mas até isso ser aceito pela grande maioria da população, eu diria que é pelo menos a partir do final do 19, né? E o que é verdade também é uma coisa, também é um problema. É por isso que às vezes eu fico pensando assim... Eu concordo que existe uma clara diferença entre astronomia, física, química e história. Existe, assim como dá para dizer, né? Eles têm... Eles podem ter laboratório. Eles podem verificar, né? Ver se as coisas que eles estão fazendo são reais ou não são. A gente não pode pular uma máquina do tempo, né? Para ver, sei lá, quais foram as últimas palavras do Napoleão. Mas a gente tem o documento, né? Não, mas os documentos também estão... Qual é o laboratório do historiador? Sim, é o arquivo. Mas os documentos são todos espinhosos, né? A gente mesmo vê aqui no nosso arquivo, tem processo de subversão como crime. E a gente se pergunta o que é subversão. Hoje em dia, essas coisas que eram consideradas subversão, obviamente não são mais consideradas subversão. E é aí que eu acho que entra o problema da verdade, não só na história, mas na ciência como um todo. Eu vou dizer que isso é uma problemática que não é para ser resolvida, né? Não, então, exato. É uma coisa que é para ficar aberta porque nunca vai ser resolvida. Porque não existe a verdade. A verdade é um processo, é uma busca. A verdade, pelo menos eu acho, é muito mais a maneira como você está chegando lá do que um resultado final, finito, né? É claro que tem coisas que são do tipo assim, né? A gente já estabeleceu, a terra é redonda, vacinas funcionam, tá ligado? Assim, tem muito mais coisas que... Nós já estabelecemos que vacina funciona. Claro que tem coisas que a gente tem muito mais certeza do que outras, mas a gente só tem muito mais certeza do que outras por causa de como nós chegamos lá. E eu acho que esse que é o problema no final. O problema é porque a história, no fim do dia, vira um problema do que é verdade, né? Mas esse é o problema do conhecimento todo, né? Esse não é o problema só da história, é o problema de todo o conhecimento. De todo o conhecimento, de toda a busca de conhecimento é essa. Aí você vai na faculdade achando que você ia ter respostas para as coisas... Só sai com mais perguntas. Só mais perguntas. Mas eu acho que esse é o processo, né? Mas é, voltando na questão da verdade, eu acho que, de fato, descreveria a verdade, no caso da história, como uma certa teoria de exclusão, porque você não consegue determinar de cara o que é a verdade. Então a gente faz aquilo que é a ciência da história, que é o arquivo e a comparação de documentos. Então, pegando comparação de documentos de discursos diferentes, de pessoas diferentes, você consegue chegar a uma conclusão do que é... Não do que é factual, mas do que é mais plausível, que acaba sendo factual. Sim, né? Que acaba virando a verdade, né? Então, a gente, né, essa discussão acaba ficando em pauta, mas, quer queira, quer não, a trabalhar com história, a gente vai chegar no que é mais plausível, a gente tem que trabalhar com isso, né? Porque é aquele negócio, a ciência da história trabalha com discursos, igual a gente falou, discursos do passado, e o poder que o discurso tem em mudar, em pender a uma certa direção, é extremamente alto. Então, por isso, a gente não pode saber um discurso só, a gente tem que conhecer vários, né? Pelo menos foi o que eu entendi. É, e é por isso que a gente volta para a questão. Quer dizer, quando nasce o... A história nasce do quê? De um problema do presente que nos faz olhar o passado. Quer dizer, no final, há um algo concreto, né? Quer dizer, não é uma coisa... Porque a gente foi numa discussão e chegou àquela conclusão, né, de que tudo é tudo, nada é nada. Ah, claro. E nada é nada, né? Como dizia o Tim Maia. E aí, na verdade, o que parte é justamente o que é o plausível, é esse instigamento do presente que faz a gente pensar o passado, né? Se a gente levar isso adiante, por quê, né? Por que que, na época dos positivistas, havia essa vontade de conhecer esse passado cronológico? Porque qual era a grande questão dos historiadores? Era a questão de recontar a história do país. Era a época do nacionalismo, né? Era justificar o nacionalismo. Como é que eu vou justificar o nacionalismo? Fazendo uma história cronológica. Onde começa o meu país? Lá na Idade Média, para a Europa, é a Idade Média. É o fim, a fusão entre os germanos e os romanos. E aí, a partir dali, que nós vamos pensar a história da França, a história da Alemanha, a história da Espanha, a história de Portugal, né? Na América. Só que aí, essa história dos positivistas tem a sua série de problemas. Sim. Eles vão enxergando nessa fusão, né? Digamos assim, dos romanos com os germânicos, como se fossem as sementes da sociedade atual, industrial, que eles vivem no 19. Quando, na verdade, esses caras não estavam, né? Eles não estavam pensando em planilhas. Mas isso subsiste, né? Ainda subsiste. Sim, a visão romântica. Essa visão, né? Quer dizer, a gente, no nosso caso aqui, né? Pensando numa formação superior em história. A gente, de alguma forma, trabalha com essa visão. Por quê? Porque os manuais ainda nos fazem pensar assim. E nós estamos formando professores para atuarem na sala de aula. Então, eles têm que reproduzir, em última instância, esses manuais. Então, isso também tem que fazer parte da nossa problemática. Uma coisa que a gente já ouviu já, todo mundo aqui, vocês dois já ouviu também. Fique assim. Você fala, você está fazendo a qualidade do quê? Por causa do que a gente já fez. Mas você responde, história, a pessoa, história? Nossa, que bonito! Eu nunca ouvi. Eu já ouvi isso. Por que bonito? Ninguém fala assim, medicina é bonito. Engenharia é bonito. E a história, a pessoa fala de bonito. Eu acho que isso só reforça o lado romântico da história. Sim. E detalhe, normalmente, as pessoas mais, assim, conspiracionistas, elas perseguem muito filósofos e sociólogos. Mas os historiadores vão atrás. Eles gostam da gente. Mas eles querem que a gente fale aquilo que eles querem ouvir. Claro. O maior alvo, né, daquela abominação da natureza, escola sem partido, eram as aulas de história. Mas eles queriam acabar com o sociólogos, mas as histórias não queriam acabar. Mas eles queriam uma história para eles. Exato. É que você falou esse negócio do bonito, né? Ah, é ótimo. E é acompanhado imediatamente da outra reação. Ah, eu sempre quis fazer história. Mentira. É mentira. Claro. É que nem a pessoa fala assim, eu queria... Então, eu vou te contar. Mas assim, eu adoro as estrelas. Eu acho lindo as estrelas. Mas eu nunca seria astrônomo. Exato. Porque não é olhar a estrela. É você fazer um monte de cálculo de constelação, algo difícil. É. Envolve uma matemática muito avançada. Uma coisa que eu queria faria é mentira. Então, eles têm uma ideia de uma história, assim, mágica, idílica. É, então, e aí esse é o problema. E aí é por isso que a história, esses distintos interesses políticos não querem acabar com a história. Porque a narrativa que nós construímos é o que dá sentido ao presente. Mas quem, né, se você domina o passado, você domina o presente, né? Você convence todo mundo, né? Essa história romântica que você mesmo falou da Europa, né? A Europa se convence de que ela é melhor que todo mundo, que ela é super, né, acima das coisas. E, de fato, até hoje é uma coisa muito difícil de se questionar, né? Veja só, por exemplo, você querer discutir imperialismo nos Estados Unidos. É difícil, né? Os americanos são muito reticentes em reconhecer as coisas que eles... As traquinagens, para dizer assim, que eles aprontam mundo afora, né? Mas porque existe um programa muito claro, né? Que vai desde a educação infantil de idolatria mesmo ao país do Estado do Brasil. O que mostra que os Estados Unidos, ele é excepcional. Ele tem uma formação diferente dos outros países e, no último instante, o que ele está fazendo é levando, né, o seu way of life, que é o melhor possível, para os outros países, né? É, exato. Ele está fazendo com os outros o que ele lutou para que a Inglaterra deixasse de fazer com ele. A Inglaterra também achava que estava fazendo todo o país imperialista, né? Roma achava que estava fazendo o melhor, né? Mas Roma não tinha um programa educacional infantil de massa. Sim, mas tinha uma ideologia... Tinha uma ideologia do grande. Os letrados discutiam isso, né? Quer dizer, não existia escola, ensino generalizado, mas havia os intelectuais, os letrados romanos... Porque era quem votava, quem determinava a política. A partir do momento que todo mundo vota, a gente precisa começar a convencer essas pessoas de que a nossa política, a nossa sociedade está correta. Não é à toa, né, que essa coisa, o nacionalismo na escola brasileira, ele dispara depois da República, né? Foi assim, em especial com a primeira República, e depois ele toma a forma que nós temos hoje, de ah, inventar o livro, e não sei o quê... Santo Novo. No Estado Novo. No Estado Novo. O que era justamente isso. Você precisa criar uma geração de pessoas que acreditam no nacionalismo. A educação mora em síntese, a pessoa associada à ditadura, foi criada no Estado Novo. É, exato. A ditadura criou a OSPB, mas... No ensino superior, né? E aí, no caso da educação mora em síntese, foi criada no Estado Novo, mesmo. É, a OSPB era dos problemas brasileiros. Os estudos dos problemas brasileiros, que era a educação mora da faculdade. Tinha também estudando no seu médico também. Tinha? Tinha. Era o chamado de segundo grau, na época. Bom, agora tenho mais perguntas para vocês. Obrigado, Vitória. Imagina. Pode falar também. Tá, tudo bem, tudo bem. Todo momento é considerado um momento histórico? Ou melhor assim, como que se considera um momento histórico dentro da história em si? Eu... Eu... Posso? Pode. Pode. Não sei se... Não quero ser mal... Não, pode. Vai. Eu acho que até o que é considerado um momento histórico é também uma coisa que a gente pode discutir, né? É claro que na história, esse diálogo que a gente faz, né? Espero eu que seja honesto, aberto, que a gente explique como nós sabemos das coisas e tudo mais. Normalmente, né? Quem falava das rupturas e permanências? É, toda a escola dos avais é montada em cima dessa visão. Dessa visão de... Se a gente pensar... O Brodel... O Brodel é um grande defensor da longa duração. Das grandes permanências, né? Exato. O próprio trabalho do Mark Bloch, dos reis taumaturgos, é um trabalho em cima da permanência. Ele é revolucionário porque ele estuda... É um trabalho de história que trabalha com uma permanência. Com uma permanência. E aí é interessante que a grande questão é o que é esse momento histórico, entendeu? A permanência pode ser tanto um momento histórico quanto uma ruptura. É que normalmente a gente vê essas... Especialmente no presente, quando a gente não está distanciado, né? A gente vê essas coisas grandes acontecendo. A guerra na Ucrânia, a destruição das poligênias, etc. E nós... Ainda é essa visão romântica, positivista. Bem romântica. Por que Heróto escreveu o livro dele? Para encontrar uma guerra, né? Exatamente. Como, né, desses grandes... Desses chamados dos grandes acontecimentos, né? E normalmente a gente associa esses grandes acontecimentos ao que é momento histórico. Mas acho que talvez aí a pergunta seja o que é um momento histórico, né? Rigorosamente falando, acaba tudo sendo um momento histórico. Sim. Teoricamente, sim. Mesmo que isso considere histórico como um grau de relevância, mas assim, usando um grau de relevância histórico, estou sendo aqui entre aspas, em tese, por exemplo, o caso do Menóquio, lá do Queijos Velhos, do Carlo Ginzburg, foi um caso corriqueiro e banal daquela situação, naquele contexto. Mas, amigos, a partir do momento que você tem aquela fonte, aquele trabalho, aquela obra do Carlo Ginzburg, aí... Vira... Tem até filme do Menóquio, que eu fico sabendo hoje. É mesmo? Fico sabendo hoje. Sério? O filme também chama o Queijos, né? O filme é Menóquio. Que é... Está aí, Tibion, vou assistir. Não sei se é bom, mas assim... Tem um filme chamado Menóquio, pô. Virou um filme já. Nossa senhora. Então, vê como é que as coisas ficam. Eu acho que é tudo uma questão disso, né? Quer dizer, aquilo que instiga a pensar. Qual era a problemática do Ginzburg? O Ginzburg estava preocupado em pensar, em problematizar uma mentalidade pré-industrial, uma mentalidade pré-científica, né? Também é preciso pirmar isso. Exatamente. Quer dizer, a preocupação dele fez problematizar da forma, escolher a fonte que ele escolheu. Então, eu acho que virar história, basta que o tratamento com a metodologia histórica seja dada a algo, né? E aí, aquilo vira um momento histórico, né? E aí, pode ser qualquer coisa. Desde que seja lembrado. Exatamente. Desde que no futuro as pessoas retomem esse evento, né? Essa coisa, essa permanência ou essa cultura. É, e não tem regra por que vai ser retomado. Tem história de tudo, né? Como o professor Vinícius falou, a história do Benóquio, na época, era banal. Ninguém... É completamente ante tudo aquela visão que se tem tradicional de história. É. Não é um anônimo. Sim, não é um grande. É um perseguido, né? Quer dizer, alguém que está fora, né? Sim, é um cara 100% oprimido. É um comprimido, né? Quer dizer, é um... É um anti... Um anti-história, né? Um anti-história. É, um anti-história nessa visão. Mas o que é interessante é que, assim, eu acho que mesmo, por exemplo, vendo através do Benóquio, através do que a gente chama... Eu tenho um problema com esse nome, né? Não sei, eu não concordo. O que a gente chama de micro-história, história do cotidiano. Eu entendo a necessidade desses nomes para uma divisão teórica mesmo, essa coisa, mas a gente... Mas mesmo nessas pequenas, pequenas coisas, e eu digo pequenas porque não são assim... A gente não está estudando, sei lá, as cartas do presidente, entendeu? São a vida das pessoas. Através dessas vidas das pessoas, a gente ainda pode perceber grandes coisas. Mesmo que seja pela diferença. E ler e estudar as cartas dos presidentes também... Também é importante. Também é válido. Eu só quero deixar claro que também é válido, também é importante. A gente estava falando para os alunos daquele excelente livro do Maslow, do Salônica, que é muito louco, que ele resolve contar a história do Mark Maslow. Não, não há tanta dica de livro aí, pessoal. Queijos vermes, uma, a Salônica, a outra. Que ele resolve contar a história de uma cidade inteira, da Salônica, até hoje em dia chama-se de Salônica, na Grécia, por mil anos. E a história, o eixo que gira essa história é a cidade. E aí você pensa, pô, mas é uma cidade... Então, assim, Salônica não está participando, não está lá na linha de frente, tipo, tem, sei lá, reunião que vai decidir se vai ter guerra ou vamos nos trazer. Não é como se Salônica fosse, vamos fazer guerra. Mas você vê como a cidade é afetada e como ela vive dentro desses momentos. Isso é de uma importância enorme. Mas isso não foi o acaso que ele escolheu essa cidade. Não, claro, claro. Quer discutir todo esse processo da construção do nacionalismo. Sim, especialmente da coisa turco versus grego. Isso, essa questão da multiplicidade religiosa, que era uma cidade que era composta por... Onde haviam gregos, turcos e judeus, né? Então, tem toda uma problemática especial nessa cidade que dá ensejo para refletir sobre todo esse processo da modernidade e da contemporaneidade. Exato, mas a partir de uma coisa completamente cotidiana. Porque os judeus, turcos e cristãos gregos que moravam em Salônica, eles não estavam lá no final do XIX, pensando assim, poxa, a nossa cidade hoje é muito importante para entendermos a convivência entre diferentes religiões. Não, a vida deles estava acontecendo ali. Para eles era... Talvez se o Maso e o Evoca tiverem se feito ali, continuaria a panal para sempre, né? Mas é isso. Eu acho que é verdade. Não sei como... Tem mais uma que seria... Todos nós somos agentes históricos capazes de mudar e revolucionar uma nação? Ah, vou ficar quieto. Vou deixar todos os outros respondem. Estou falando demais. Agentes históricos capazes de... Revolucionar uma nação. Olha, sim e não. Acho que fica um bom começo assim, né? Depende. Porque assim, por mais que existam certos agentes, ou sujeitos históricos, tanto que o termo que eu vou entrar na discussão, qual que é o correto de se utilizar. Nunca é um ator solitário. Nunca é um longo solitário da história. Há toda uma circunstância, uma conjuntura, várias palavras possíveis, né? Todo o contexto. Deixa eu dar um exemplo assim, por exemplo, Mahatma Gandhi. Seria um exemplo que caberia aqui. Mahatma Gandhi, quando ele apresenta a sua defesa de Satyagraha, da não violência. Sim, ele teve um papel muito importante na independência da Índia. Sim, teve, sim. Foi um líder muito importante. Agora, a questão da Satyagraha, né? Ela tem relação com uma... Não vou dizer que é uma cultura da Índia. Falar cultura da Índia é errado. A Índia é um conjunto de culturas diferentes, né? De línguas e tudo mais. Mas que era um... Digamos que uma ética, vamos falar assim, que ele acaba defendendo, que ela tornou-se adequada àquela situação, aquele contexto e àqueles povos ali que viviam dentro do Império Britânico. Vamos falar assim. Mas ele não foi solitário nisso, né? Houve todo um contexto à sua volta. E não existe história contrafactual. A Índia fica aí, independente daquela forma, sem o Gandhi, com o Gandhi, é difícil... De mesma forma, o Gandhi não mudou radicalmente a Índia. Porque a Índia carrega consigo vários problemas de as suas próprias contradições, como também os traumas, vamos falar assim, os reflexos de ser, durante muito tempo, uma cômoda britânica carregam essas cicatrizes até hoje. Pode falar. Mas seria mais ou menos isso. Acho que depende muito. Sim e não, né? Mas para não, até. Mas enfim. Não, mas eu acho interessante que a gente pode inverter também essa pergunta, né? Se o Gandhi não tivesse o apoio de centenas de milhares de pessoas nos protestos, nas demonstrações que ele organizava, a Índia teria ficado independente? Entendeu? É uma questão... É uma... Estava todo mundo ali para... O Gandhi, de fato, ele tinha uma posição de liderança, de destaque, mas não se constrói uma coisa dessas completamente sozinha. As pessoas... É o poema do Brecht. O César, como é que é? O César conquistou a galha. Nem um cozinheiro, ao menos, ele levou para conquistar a galha. Então, assim, é o que você falou. Tudo depende muito de construir uma conjuntura, da vontade das pessoas de mudar. Às vezes eu fico pensando até, por exemplo, na Revolução Francesa, né? Que a Revolução Francesa, ela foi bastante popular e bastante de massa, né? E nesse... Então, assim, comparando, por exemplo, com esse negócio do Gandhi, né? Que tinha uma organização meio que central, né? Dessas coisas de desobediência civil. Compara com a Revolução Francesa, que tinha uma certa organização, mas não era comparável ao que surgiu depois. E que era a galera ali nervosa. Tanto que no comecinho, no comecinho mesmo, era uma coisa que tinha um rumo muito indeterminado, que depois foi tomando corpo, né? E aí, assim, daria para fazer a Revolução Francesa sem os revolucionários, né? Sem o Sanculote, sem a galera pobre, sem todo mundo indo lá. Eu acho que é complicada essa pergunta. Acho que é assim, eu aguento sim, não. Porque vai depender muito da situação da pessoa. Eu acho que são duas perguntas, né? Eu acho que, assim, uma pergunta, se todo mundo é parte da gente da história, Sim, todo mundo, em última instância, é a gente da história. Basta que, no futuro, alguém faça um trabalho sobre... Eu acho que é uma coisa que eu não sou a resposta dele. Também, também, também. Agora, se todos podem revolucionar o país, aí não, né? Aí não necessariamente, né? E aquilo que, portanto, como o Vinícius e o Fábio falaram, né? Quer dizer, ninguém revoluciona sozinho, né? Essa ideia do lobo solitário na história... Não existe. É a volta à famosa história romântica, né? Que é dos grandes nobres. Dos grandes nobres, né? César, Colombo, né? Carlos Magno, né? Ninguém lembra o nome do coitado do estaleiro que fez o navio do Colombo. Ou quem foi que gritou, né? Terra à vista. Quem foi o Colombo. Não tem o nome da pessoa. Talvez a gente possa dizer que todo mundo tem o potencial para revolucionar o país, né? Não sei. Mas você pode ter certeza que sozinho... Mas você pode ter certeza que sozinho... Não dá. Isso é o que você... Sozinho ninguém consegue. Nem a maior das pirâmias dá para você fazer sozinho. Até o líder mais centralista de todos precisa de alguém para ajudar, né? Para governar. Agentes históricos. Eu acho que todo mundo, como o Felipe falou, eu acho que todo mundo é um agente histórico, né? Que para você ser considerado um agente histórico, quando a gente fala de história de passado, é aquilo que a gente remontou até agora. É memória, né? Para você ser um agente histórico, você depende da sua memória para se tornar um. O agente histórico é aquele que trabalha com a história ou aquele que é lembrado como uma figura histórica? Qual é a diferença? Tem uma diferença entre eles. É melhor falar agente histórico ou sujeito histórico? E aí? É o sujeito. O sujeito é meio passivo, né? Então, aí vai. É esse que é o problema. O sujeito é quem faz ação. Mas agente já está posto a própria ação, né? Até que ponto a gente consegue ser agente? Afinal, a gente acaba sendo sujeito. Afinal, mas o agente histórico, ele é aquele que trabalha a história, ele é aquele que está fazendo parte da história ou é aquele que remonta a história? Não, mas todos nós estamos fazendo parte da história. Todos nós, em última instância, fazemos tudo isso. No presente. Quem sabe esse podcast não viraliza, alcança 30 milhões de visualistas. E aí, porra, aí ninguém vai falar que é sujeito. Na hora de educação é difícil chegar a uma conclusão, né? Porque no presente, claro, todos nós somos agentes históricos, mas você não pode garantir que daqui a 200 anos ainda seremos, porque depende se a gente vai ser lembrado. Mas você acaba sendo lembrado, né? De uma maneira ou de outra, né? Então, você... Especialmente se você fala algo. Não, alguém vai lembrar de você, né? Assim como você lembra dos seus professores, dos seus familiares, né? A verdade chega, talvez assim, três gerações adiante, né? Só se é uma pessoa famosa, né? Ou que fique famosa depois de, por exemplo, Van Gogh, anônio no Kafka, anônios em vida, famosos e mortos. Mas aí, talvez, você, por exemplo, seja lembrado de outras formas, né? Às vezes, o impacto que você... A gente pensando como professores, né? Não sei. Desculpa. O impacto que você provoca nos seus alunos, por exemplo, pode ser uma coisa que talvez você não seja lembrado de nome nas gerações futuras. Mas por ações. Exato, entendeu? Mas o impacto que você provoca vai... É, e daí aquelas categorias, né? História e memória, né? Essa ideia da que a memória é a história popular, né? A história feita sem o arcabouço da metodologia e a história é aquela reflexão do passado feita com aquela metodologia dentro da lógica. Memória sem mais um sentimento em relação ao passado. Então, essa dicotomia que foi trabalhada somente pela historiografia francesa, essa é a memória de alguém e o passado e a história de alguém, né? Legal. É, uma coisa que eu sempre tive dúvida mesmo. Qual a diferença de história e memória? Algo que eu sempre ficava remoendo na minha cabeça mesmo. Interessante. É, e o Dandem pede a memória de uma fonte da história. Sim, claro. Investigar. Bom, o Jacques Leboff escreveu a biografia do São Luís problematizando a memória do São Luís. Quer dizer, como é que o São Luís lembram dele, né? Essa história popular de São Luís na história da França. E é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Ninguém mais perguntou nada? Não. Então, a gente pode... Pode encerrar por aqui. É. Então, olha só, pessoal. Eu... Que discussão interessante. Muito obrigado por terem assistido, por terem nos acompanhado aí. Eu tenho aqui, eu não estou filmando de conversa. É, 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 é. Estão três aqui. É, é, é. Eu fico muito feliz por quem acompanhou, quem veio até o final aqui com a gente. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui os professores e os alunos do curso de História aqui da Unipinhal. Gostaria de agradecer também o pessoal, o Ronaldo e o Alex, que ajudaram pra caramba aqui, né? Foi muito... Nossa, sem eles nada disso seria possível. É, a TV Kotakayo. Katakayo. Katakayo. Desculpe, desculpe. Desculpe. A gente edita, a gente edita. É, é, muito obrigado aí pelo apoio técnico, de verdade, assim. Nossa, é muito legal. É a primeira de muito. Opa, mês que vem, estamos aí de novo. Sim. Maravilha. Para um outro tema. Para a gente... Ah, tem papo aí, jogar a conversa fora. Tá bom? Então, muito obrigado. 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 Agradeço. Boa noite. Obrigadão. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.